Galera, uma oferenda! ROCKZENERGY! Galera, rockzenergy.com.br Cupom de lera, 15% de desconto Eu ia falar, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as porcaria dos outros, energético RockZenergy, é isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala! ROCKZENERGY! 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 O importante é que mandou pro lobby Não, era só isso que eu queria Entrada top mesmo, ué Entrada foi de general Entrada foi de meta Esse aí, eu tinha certeza que ele tá já abrindo Ah, rapaz, na moral, véi Essa daí foi de general, hein Não, essa entrada aí Baixei um bagulho no... Pode falar, irmão Não, não fala não, meu amor Não, eu tô falando do PUBG, eu baixei o PUBG pra jogar Se eu não ganhar esse jogo aqui, galera Eu dou 12 pro chat meu e do Dilera O que mais tá me dando raiva nesse jogo é os stunts ali que tá dando, véi Nunca teve essas travadas que congela a tela Ele dropava FPS Ele jogava com FPS baixo Essas drops de FPS pra um que nunca vi isso na minha vida Filete! Ô, desculpa Amarelo é só nós que tá ruim, bora, bora Só nós que tá ruim, bora Ah, eu vou cair aqui, não vou lá pra puta que parou não Ah, o Dilera caiu lá, ô animal de tempo Ah, eu já tinha caído, velho, foi mal, não dá pra chegar aí não Não, mas só tem um aqui, uma dúzia Demorou, vamo fazer o esquema aqui Que tem só nós aqui, pô Vamo pegar esse aqui na frente sua aqui já Tem um aqui, ó, no cantinho Pegou tudo no pé Tem! Tem! Desgraça, rapaz, Rufo! Será que o Netflix tá aceitando roteiro pra série nova? A gente podia fazer uma série quaseada Seria louco, véi Tem uma pessoa que escrever um livro de ler? Não, não tô falando sério mesmo? Não, juro pro Deus, mas pra frente eu vou escrever Esperar eu ter um pouco de capacidade cognitiva Brinca, só nunca Cadê a puta? Eu não vejo da frente nem onde vem Tem aqui na direita, marca a direita pra mim Só marca da direita, esse deu o tiro aí agora Dá um avanço Avanço aí, avanço aí Enquanto isso... Alô! Ai, eu quero dar um... UFU! Somebody... Somebody saves me Till Blouter Yeah! Ah! Ah! Porra, já tava no trem certinho pra ir embora Não, fumei porra Não fumei porra Não vou Não vou Podinho, podinho, podinho Tirar o pneu, véi Não vou Aê, tiro, 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 vai, 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 vai Mano, salve pra rapaziada do canal do caique... Tio oficial Pô, voo, voo Você é o doão do canal e vem aqui me salva pra galera de arulho Nossa, que caseiro... Salve, salve, salve Para aqui, para aqui, para O carro vai parar pra aqui Ó, já vi aqui aqui na esquerda da direita também depois da pedra a gente tá bem para eu botei a gente correu para a esquerda, os dois correu para a esquerda, em cima da casa tira essa textura do ultra, o cara quer que tira a textura do ultra, ai ta demais na cabeça, achei cara deficiente, você quer brincar? vai, põe a cara ai, vamos ganhar pelo menos uma, vai põe a cara ai ladrão, para de correr no aberto, vai para a beira da seca, o cara quer mandar até no meu jogo, bichão de que eu fico, deixa de ficar, rapaz ta foda em Eric, tem um maluco de MK14 no jogo ai, vou dar duas tapas na cara dele, vou dar 2 tap, 2 tap, irmão, aqui em baixo, aqui em baixo, correndo aqui, tomou uma, na casinha aqui, na casinha, não vejo, não vejo, pode ter mais alguém nesse pilarejo ai, ta aqui, ele botou a cara aqui do lado de fora, cala a boca, na casa, na janela da direita, vem K3, vem K3, vem K3, certeza, vem K3, vou pegar ele, é ele dando tiro? é, é lá na porta, peguei, se quiser ir lá, faz um loot lá, vai K3, interrompemos nossa programação, quando te encontrei, já vi logo, dei um spray, tu queria me matar, pega na minha e vem mamar, vou tentando me fazer o bagulho do jogo, porra, vou filmar, a boca, vou pra onde eu quiser, a safe é minha, o bagulho é meu, eu vou pra onde quiser, tem um vídeo, meu, maneiro pra caramba, ensinando a ganhar um jogo no youtube, dá uma olhada lá, não quero saber daquela bosta não, mas se quiser, pode ir pro meio da safe mesmo, tomar tiro de todos os lados, eu vou pra onde eu quiser, irmão, ô falastrão, o pau na sua mão, se eu confere mais é bom, comi você e seu irmão, em cima do colchão, comi você e o Dilão, Dilão é meu amigo, comi você, botando pau no seu umbigo, meu umbigo é fechado, pega no meu p***, é pelado, ele não lembrou, nem seu avô, o avô dele é o Frank Stein, pega na minha e desamei, mano, eu já tô no lugar perfeito, era pra estar nós três aqui, não, não quero ficar com você não, p***, eu prefiro sozinho morrer, tem que ficar ouvindo essas calporcas, podras, eu vou ficar aqui no aberto pra morrer, logo, que aí o p*** parte de falar, tá na paixada aí, Dilão, eu tô vendo que tem algum futuco aqui, é futuco, p***, p***, joga muito, tá vendo que a minha movimentação que eu faço é errada, é, quem tem a ver movimentação certa com matar ou retornar, é porque eu peguei os caras dos dois de cor, mas tá bom, ele parou, ele parou, ele parou, p***, 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 p*** Não, marca pingando, p***, 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 p*** tá aqui na pedra, na pedra da frente, ó pedra puto, lá no 300 Gila, ali na minha frente vamos lá, vamos lá, vamos lá, a quem voltou? o cara caiu aí, não, o que me matou tá vivo lá, eu sei, eu sei ó, tô tomando aqui do fundo, ó, tô curando, o que me matou tá lá ainda, sei tá aí, Gila peraí, putuca desgraçado vou tentar ir pro C, tô aqui a da 1 mata ou não, filha da p*** aí outra aí na direita essa vale é safe ai, os dois lá ai, o cara avançou, dei morte, irmão, se eu tivesse olhado pra direitinho, eu tivesse perdão, achei que o idiota ia tá lá junto, velho o importante é que a rotação do p*** foi boa, ele ficou vivo, matou todo mundo, tá bom brinca é mas de novo, bicho alô só um minuto, vou chamar ele alô alô, boa tarde boa tarde uma gentileza, senhora, senhor Diego isso mesmo, Diego tudo ótimo, graças a Deus tá só um minuto isso isso eu tô informando o contrato, a parcela referente ao contrato 4749432 eu tô esperando, ó, desculpa, eu tô esperando cair o pagamento, que não caiu ainda então, pode ser que caia hoje ou amanhã, é porque assim, talvez até segunda-feira, ou talvez na quinta e na sexta já caia, tá bom? eu tô esperando as declarações do sistema, que não é difícil, agradeço a atenção do senhor, um ótimo dia ótimo dia, boa tarde, tchau ah, essa eu nunca mais ler, graça, do inferno da onde que é esses caras aí, que te ligando, Diego? é, cobrando, que não caiu o pagamento, tô devendo no banco, ele tá bravo lá, querendo cobrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma